Para aprender a tocar uma batida, nós devemos sempre ter um conceito básico na cabeça. Esse conceito básico consiste no seguinte, a mão direita vai fazer constantemente um movimento para cima e outro para baixo. Então, eu nunca vou parar esse movimento aqui. A questão é, aonde eu bato e aonde eu não bato? É aí que está o truque de uma batida. Nessa série de batidas que a gente vai aprender, eu vou começar pelo folk, que é uma batida mais simples e foi bastante usada na música brasileira, dos anos 70 para cá. Uma batida que vem lá do Bob Dylan e etc, né? Woody Guthrie, essas coisas. Então, eu dividi ela em alguns tipos de batidas. Então, eu dei a elas o nome de folk 1, folk 2, folk 3, folk 4. Na realidade, elas são sempre uma variação da mesma coisa, com um detalhezinho diferente. A primeira batida, ela é bem counter music, né? É bastante usada na counter music. É uma coisa bem simples. Eu vou montar, para todas as batidas que a gente aprendeu, eu vou montar o acorde de Mi maior. Então, eu começo batendo um pouquinho mais em cima, e depois bato nas cordas de baixo. Então, eu faço uma em cima, e depois bato nas cordas de baixo, e depois bato nas cordas de baixo, e depois bato nas cordas de baixo. Quando eu bato mais em cima, eu sempre dou preferência aos baixos. Como eu estou em Mi, não tenho muita preocupação. Bato Mi, pegar uma ou outra corda, não tem problema. O problema é quando eu, por exemplo, toco Ré. Eu não posso tocar aqui em cima, eu tenho que tocar a partir da corda Ré. Então, toma mais cuidado. O acorde de Ré, o baixo dele está em Ré. Então, eu bato mais aqui, assim, ó. A partir da corda Ré. Se eu pegar uma corda ou outra para baixo, não tem problema. Vou voltar no acorde de Ré. Então, eu vou contar. Um, dois, três, quatro. Vou pegar como exemplo a música Eduardo e Mônica, do Legião Urbana. E vou tocar apenas um trechinho. O resto é com você, ok? Você vai aí, pega a cifra e usa essa batida. Quem lhe irá dizer que não existe razão das coisas feitas com o coração? E quem lhe irá dizer que não existe razão? Ele guarda, abriu os olhos, mas não quis se levantar do tempo deitado e viu que horas eram. Enquanto Mônica tomava um cunhaco no canto da cidade, como eles disseram. O outro exemplo que eu vou usar é da música Blowing in the Wind, do Bob Tino. Blowing in the Wind... Blowing in the Wind Blowing in the Wind The exit, my friend, is blowing in the wind The exit's blowing in the wind